Battle Royale Tem gás se aproximando rapidamente É melhor seguir na zona segura Battle Royale Bora Bora rapaziada Alvo da caçada identificado Enterra ele Alvos em ação Hora de trabalhar Porra mano Não me assusta assim Alvo Os inimigos já limparam este lugar Lá Mundo marcado Vamos Estão atirando em mim Não Correu Léo Matei o maluco Corri Tem outro aqui Peguei uma aqui Derrubei um Embaixo Em cima Tinha um Deita Léo Tá rindo só no cara Olho no céu Aí o outro cara me matou de 12 Agora o outro levantou já Os dois Tem dois O casarão mano É É no azule Junto com o azule A pistola está dando mais dano agora A pistola normal Você cai do jogo Estou caindo com o trecheiro direto para os caras Olho aberto Eles estão em cima Eles estão em cima Derrubei um Ele está chegando Eles estão mirando Ah Tem um no chão aqui Mano Porra Contato Contato Tem outro Tem outro Ele subiu Ele subiu Ele subiu Ele deve ter pulado Está aqui em cima Não Soldado inimigo a caminho Granada de luz saindo Tem um no chão aqui embaixo Ele é aqui na frente Aqui ó No chão Não Caixa de armamento aliada a caminho Vai uma caixa Achei uma pistola Estela trophy ativada Aqui 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 embaixo vocês Embaixo vocês Está subindo Está subindo Muita Fui atingido Fui atingido Fui atingido Pura eles Estou caindo Aqui Ele está em cima Um em baixo Está subindo Mostra aí Demunição Estou sem nada Estou sem nada Estou sem nada Mano Está subindo uns 3 Estou sem nada Estou sem nada Estou sem nada Estou sem nada Veja que eu vou lá Estou sem nada Estou contigo Você está salvo Você deslizou os arqueadores inimigos eu vou pular para ver como é que tá tem munição aí não é que alguém tem munição em qualquer não é não tá aqui ó soldado inimigo a caminho para ele não entrar aqui pela escada mas a equipe eliminada ae e aí 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 ae tem um cara aqui sozinho o alvo atingido porta recheado de lute aí mano aqui pode escolher os tios chegando na área em casa chegando porra tem mais aqui é o maluco aqui ó aqui ó ae 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 tem 50 grau Perdi minha arma aqui Oi? Minha mãe tá me ligando Não tem problema Os tios chegando na área, onde no céu? Seguindo Seguindo Atenção ativada, os custos das estações de compra foram ajustados Vou lá na loja em Pode Tomou? Ah, viado Tem dois caras nessa casa do lado aí, de vocês O Matheus Oi Nessa casa desse lado aí mesmo, na frente tem dois caras Na direita Na casa de trás Vem Vem Vou tentar pegar Pô, cai aqui filha, aqui tem um Tem arma Tenta 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 Quer voltar pra luta? Cara, derrubei os três com o pente só de... De M4 Valeu, mano Agora preciso de bala Aqui que mais tem bala feia Tem um Ó 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 Lá fora, lá fora, lá fora, lá fora, lá fora, lá fora, ele fugiu, vou botar a placa aqui, calma aí. Tem um aqui, ó. Estão atirando em mim! Já chegando! Tá vindo essa tiraiada toda aí. Daqui, ó. Segui! Derrubei! Tem um no chão, só um em pé. Passaram aqui, tá passando esse bagulho amarelo aqui. Ué, tem um no chão aqui, vai vir aqui. Segui! Dois miadas aqui, ó. Pronto, dois. Boa! Derrubei de novo! Boa, boa! Ah, eles vão vir, eles vão vir! Ali! Passou... Ali, ali! Do lado direito da casa, do lado direito da casa. Atrás aí, ó. Tá aqui, ó. Vai sair aqui. Seguindo! Ali, 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 ali! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Deixa ele escapar não, já derrubei de uma vez. Caiu! Se fizer isso de novo, eu que te mato! Ó, me ameaçou de morto, pô! Atirei sem querer! Se fizer isso de novo, eu que te mato! Já começo! Ah, caralho! Me fudim! Nova zona segura localizada! Já pegaram! Atenção! Ainda tem muito caminho pela frente! Vamos lá! Porra, é 2v4, fudeu! Tá ficando tudo junto! Porra! Ameaça! A sua equipe foi MEA, agora é com você! É com um! Gá se aproximando! Vamo pra zona segura! Vem Gá chegando! Vem Gá que a sua equipe foi meia! Vem Gá. 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 Caralho, essa agora eu peguei muito, fala tu! Foi boa mesmo! Tu vai parar agora, não vai? Vou, vou! Esse finalzinho foi foda! Ae, segunda vitória do dia! Mais tarde então tu me chama quando tu foi jogar, Heber? Ae, eu acho que eu matei 6 nessa aí! Matou 7 eu acho! Bora ver! Quando tu for jogar mais tarde é só! Me chama você não jogar! 10! A M4 ta rasgando tu falando pra tu? Deu aula, deu aula! Vou salvar aqui depois postar e tu vê lá a partida lá no finalzinho! Já é, já é! Mas cara, eu te aconselho a upar a RDP enquanto eu não estiver jogando lá no saque, a RDP e a M4! A M4, ela já foi nerfada 4 ou 5 vezes! É, qual que é pra mim? A RDP... A RDP...